salve família leandro na voz mais um vídeo para o canal dessa vez é um vídeo diferente eu tô gravando esse vídeo para poder conversar um pouco com os inscritos para poder conversar um pouco sobre a evolução do canal e como a gente está se virando aí para poder produzir novos quadros durante a pandemia já que nós não podemos fazer tomadas externas então o primeiro assunto do vídeo é sobre os 2k de inscritos 2 mil inscritos nós estamos quase batendo essa meta eu gostaria que você já deixasse seu like no vídeo já comentasse compartilhasse e caso você não seja inscrito se inscreva no canal para que a gente possa atingir essa meta de 2k o canal ainda é um canal pequeno a gente está batalhando para conseguir bater essa meta e continuamos aí na luta demorou é o próximo assunto é sobre o nosso novo quadro a gente está criando um quadro aí com bandas ao vivo nós iremos gravar apresentações exclusivas para o canal de bandas punks bandas de hip hop enfim a gente está trazendo conteúdo exclusivo para vocês e já encontramos um estúdio bacana para gravar esse material então a gente já vai ter esse material aí para poder apresentar para os nossos inscritos a gente está trazendo conteúdo exclusivo para vocês de bandas do cenário local grupos de hip hop aí para gente trazer um conteúdo bem diverso para que nós possamos aí melhorar cada vez mais então já encontramos o estúdio já iremos ali criar um cronograma de shows ali ao vivo é para o nosso canal já temos o estúdio ali em mente e é um estúdio bem bacana a gente vai estar fazendo uma visita depois nesse local que o canal vai trazer para vocês ali um pouco é desse novo espaço então nós iremos trazer para vocês conteúdo exclusivo ao vivo gravado em estúdio alguns pocket shows e tá bem bacana porque serão umas punks locais para que vocês possam conhecer e assim é o canal tá crescendo cada vez mais a gente fica muito feliz e outra novidade também é nós conseguimos uma câmera nova a gente conseguiu uma gopro 9 então vai ser bem interessante para poder fazer tomadas externas para gente fazer aquele esquema de blog tal para poder visitar novos lugares trazer ali bibliotecas espaços libertários lugares onde é tem ali cultura né então a gente vai criar todo um conteúdo diferenciado para que vocês possam cada vez mais é ter coisas novas é aparecendo no canal então é isso família é muitas novidades acontecendo por aí mas mais uma vez a gente pede para que vocês acompanhem o nosso conteúdo para que vocês deixem os likes aí para que comentem compartilhem aí com os camaradas para que a gente possa é trazer conteúdo diferenciado e melhorar a infraestrutura então é nós estamos trazendo ali novos equipamentos a gente está trazendo novos quadros esse quadro ao vivo vai estar bem bacana porque a gente vai colaborar com muitas bandas novas que estão aparecendo aí bandas punks bandas hardcore grindcore bandas de rap enfim a gente vai trazer um conteúdo massivo para que vocês possam aproveitar cada vez mais então lembrando novamente se inscreve compartilhe com as pessoas para que o nosso canal possa crescer e se tornar relevante para a plataforma e assim eu fico muito feliz com os resultados a gente está evoluindo cada vez mais e gostaria de agradecer imensamente a todos os apoiadores da campanha do apoia.se sem vocês nós não teríamos alcançado a qualidade que nós temos hoje graças a vocês nós conseguimos um microfone nós estamos conseguindo essa câmera nova agora e é graças a vocês que esse conteúdo vai ser possível então confira o mês que vem a gente vai trazer conteúdo ao vivo de bandas punks grindcore bandas trash enfim do cenário underground em peso a gente não vai ficar focado só em punk não embora nós tenhamos ali a nossa influência e a nossa vivência de punk rock punk a gente vai dialogar com todas as pessoas que fazem parte do cenário underground então acompanha nosso conteúdo se inscreve aí e deixa seu like para que nós possamos trazer para vocês cada vez mais conteúdo diverso e a plataforma vai crescendo vai desenvolvendo nós iremos trazendo novos equipamentos fazendo novos unboxings novos quadros trazendo mais pessoas para o canal para nossa equipe para poder melhorar as thumbnails para poder melhorar as nossas redes sociais e lembrando também eu vou deixar aqui nos comentários nós temos um grupo no facebook para que você possa interagir com o conteúdo do canal para que você possa fazer pedidos ali de conteúdos diferentes novos comentários novos comentários novas sugestões são sempre bem vindos para que nós possamos melhorar e trazer cada vez mais conteúdo de qualidade para vocês então vou ficando por aqui esse foi um vídeo rapidinho para que a gente pudesse aí falar para vocês da evolução do canal então estamos rumo aos 2k de inscritos e 4 e 6 e 10 e assim por diante a gente está bem empolgado com o canal embora seja difícil produzir conteúdo dentro de casa não tendo ali uma maior versatilidade em cenário tudo mais nós estamos trabalhando para melhorar isso aí então nossos planos futuros aí é trazer um novo cenário trazer um novo lugar de gravação e melhorar o conteúdo para vocês então eu acho que já falei demais família eu vou ficando por aqui e até a próxima eu sou o leandro e esse é o nós por nós canal fui